Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui porque hoje é o resultado do parote, né? A nuvem até falou que acha estranho o jeito que eu falo parote, mas é parote, né gente? Eu não gosto de falar papagaio porque eu sou gringo, eu falo parote. Eu sei que não é parote, eu sei que é parote, mas eu falo parote porque eu sou gringo. Enfim, mas gente, no vídeo eu tô aqui porque eu vou anunciar o ganhador, quem ganhou esse papagaio, esse papalinho, esse maravilhoso perfeito, papalinhozinho, papalinho com uma maçala, né? E, gente, eu vou sem enrolação mesmo, só quero falar algumas coisas antes, então eu vou nem pedir pra você deixar o like, pra se inscrever no canal, porque vocês sabem que você tem que saber isso, tá bom? Seus pobres. Você sabe que você tem que saber isso, então deixa o like no canal aí, vai me ajudar, entendeu? Primeiro eu quero agradecer a vocês, gente, muito obrigada a todos que participaram. Eu fiquei muito, muito, muito indecível entre 3 horas, eu tive que ter pessoas pra me ajudarem porque senão eu não ia conseguir, entendeu? E eu tive a ajuda de uma pessoinha aí muito top, que me ajudou a decidir. Então, muito obrigado a essa pessoa. 3 pessoas, outras duas também tentaram me ajudar, só que a gente não tava conseguindo chegar em consenso, nem eu, nem a pessoa, né? Mas eu consegui aí dar o ganhador. Eu fiquei muito indecível entre 3 pessoas, que eu vou até falar essas pessoas, né? Quando eu lançar o revoltado, eu vou até falar sobre essas pessoas, porque essas pessoas merecem muito. Você, Ibruncal, tá chegando novos 3 pets de um novo minigame, gente, muito top. Não viu? Corre aí no canal da Máquia, eu vou estar deixando o link do vídeo aí, explicando tudo pra vocês da semana 2 do evento aqui do Adopt Me. Mas bora lá, o que eu queria falar pra vocês, gente, é uma coisa bem triste, que é sobre algumas pessoas sumirem do canal depois que eu dou o revoltado. Algumas pessoas sumiram do canal até antes do der revoltado, vou explicar por quê, como assim? É porque eu não sei na comunidade que o revoltado ia ser sábado. Depois disso, muita pessoa desistiu e sumiu do canal quando eu falei isso. E eu fiquei bem triste com isso, só porque ia demorar, a pessoa sumiu, gente. Tipo assim, não é na hora, nem tudo que a gente quer é na hora, entendeu? E como é um pet bom, eu ia sim deixar demorar. Só que, é... A gente não faz nem 5 dias que eu não sei esse pet aqui, então tá sendo muito aberto o resultado. Só que eu pensei comigo, vocês já bateram a meta, vocês merecem. Vocês já bateram a meta aí de 4K, eu já tô com 4K e 70 inscritos. Então, muito obrigado aí, gente. Tô muito feliz com essas metas que eu vou batendo cada dia a mais. Então, vocês merecem bastante. Olha, a placa voltou! Oh my god! A placa voltou, pessoal! A placa voltou! Que choppia, aqueles. Enfim. Vamos lá, gente. Também quero falar pra vocês aí, não sumam do canal. E assim que esse vídeo acabar, eu já vou anunciar na comunidade. O próximo pet pra vocês! Que é esse pet aqui, ó, gente. Vou explicar a brincadeira do desse pet. E o pet foi o... Rinoceronte! Sim, gente. Esse pet foi o Rinoceronte. Será a próxima brincadeira e vai ser uma brincadeira que você tem que achar o Rinoceronte pelo vídeo. Vai ser no meu próximo vídeo. E em menos de um dia, assim, já vou dar o resultado. Então, vai ser bem rápido mesmo. Depois vai ver a brincadeira. E, bom, gente. Continuem no canal, tá? Quem tá participando, continue aí no canal. Não saia. E outra coisa bem séria que eu tô falando pra vocês. É não tacarem hate no ganhador. Gente, que coisa chata, tacar hate no ganhador. Ganhou, ganhou, mereceu. Você ganhar se você gostar de tacar hate em você, não ia, né? Então... Enfim, gente... É... E, gente... Eu quero agradecer também a vocês sobre as views do canal, né? As views aí. A gente tá quase batendo 3 mil. Quando a gente bater 3 mil... Eu acho que quando chegar o Fang Fang, que vai ser a norma de fã do YouTube... Eu acho que eu já vou poder participar porque... A gente tá muito perto da 3 mil pelo Elefante Porola. A gente tá com... 3 mil e 1% de pouco. Então, falta muito pouco. Né? É... Então, gente... Quem vai levar esse papagaio pra casa? Pra casa não inventar, gente. Eu vou anunciar. Quem ganhou? Foi você. Nuvenzinha, gente. Sim, a nuvem ganhou. Eu tô muito ativa, galera. Bom... A nuvem ganhou outro sorteio no meu canal. E muita gente criticou ela. Ah, só porque ela é best do Yuri. Ela é amiga do Yuri. Eu sei o que eu sei o que. Ela ganhou. Não. Eu quero ver você ficar... 3 horas... Vendo os comentários. Você vai parar aí 3 horas da tua vida. Aí tu vai ver todos os meus comentários dos meus posts. Dos meus shorts. E dos meus vídeos. Aí tu vai ver se ela mereceu ou não. Tá bom? Então, antes de apontar dedo. E falar besteira. Saiba se ela mereceu ou não. E é muito fácil saber se ela mereceu ou não. Ela não mereceu porque ela é do YouTube. Não mereceu porque... Não. Ela não ganhou porque ela é do YouTube. Não ganhou porque é minha amiga. Não ganhou porque é minha best. Não ganhou porque... Ela tem um pet bom no inventário. Não tem nada a ver com isso. E eu tô muito feliz por ela ter ganhado esse parrote. Porque meio que ela recuperou o parrote antigo. E recuperou com esforço. Porque ela foi muito ativa. Então ela recuperou o parrote que ela tinha perdido, né? Aqui. E eu tô muito feliz pela vitória dela. E outras duas pessoas, gente. Nossa. Eu vou até brigar com essas três pessoas. Nuvenzinha. Rick e Nami. Olha a minha cara. Eu fiquei três horas decidindo entre vocês três. Tão entendendo? Vocês são muito ativos no Misericórdia. Gente, muita gente foi desclassificada por causa da contagem do parrote. Então, gente. Prestem atenção nesses vídeos de contagem. Porque muita gente foi desclassificada por causa disso. Prestem muita atenção. Tá bom? Mas, enfim, gente. Parabéns também. Rick e Nami. Todos que participaram. Um beijo. Não vem quando você puder entrar, sua pobre. Você entra aí pra mentir e dar o parrote. Tá bom? Beijos e tchau. Tchau.